Dona Mira, a senhora pode falar, fica à vontade. Em Apocalipse, a visão da queda da Babilônia é uma prostituta vestida de púrpura e escarlate. Eram moças bem alegres e amigas entre si. Tão bonitas assim que podia ser artista no palco. As escravas brancas. A senhora sabe do que eu tô falando, não sabe? O medo que eu sentia dos homens. Ele me trouxe apenas pra ser mais uma de suas coisas. Eu vi jombrei o meu inferno, mas não cedi. Eram vítimas tanto dos caftes, quanto da própria comunidade. Escravas, o quê? Escuta aqui, meu rapaz. Você está mexendo com lodo. Por um lado, eu me sentia inferior. E eu não quero que minha mira cresça no meio daquela sujeira. Mas havia um outro lado que me fazia sentir orgulhosa. Por ser filha de uma mulher que conseguiu se revoltar contra o seu destino. Não haverá rameira dentre as filhas de Israel.